Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de comprinhas, você deve estar pensando que eu sou a pessoa que mais gasta nesse mundo, que eu sou uma shopaholic, mas eu não sou gente shopaholic, eu só compro realmente se tá com um preço muito bom ou que realmente tô precisando. Então, hoje tem coisas da Primark, tem da H&M, TK Maxx, acho que só, não sei, vou mostrar no decorrer do vídeo pra vocês e falando da onde eu comprei. Vou começar pela Primark, eu comprei essa blusa aqui, preta que é super, 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 super básica, da Primark, ela é de algodão, mas atrás aqui, eu não sei se dá pra ver, ela é transparente, não toda ela, mas a metade dela, ela é transparente. Ela é transparente, eu achei modelo super bonita, é super básica, como eu disse, não tem nada assim de especial, mas gente, por uma libra, por que não, por que não? Uma libra, gente, eu paguei nessa blusa aqui, aqui gente, blusinha preta, básica, de algodão, por que não? E também na Primark, eu comprei esse vestido aqui, porque gente, eu já estou preparando para ir ao Brasil, eu não sei na verdade quando, eu espero que no próximo ano eu vou poder estar indo ao Brasil, e eu não tenho, gente, eu não tenho absolutamente nada assim de verão, roupas assim, fresquinhas na verdade, não quentes, fresquinhas. E eu falei pro meu marido, o que eu achassei na promoção, porque a gente está, agora a gente está no verão aqui na Europa, mas em breve vai entrar, vai entrar o outono, então as roupas de verão estão começando o preço a cair, então eu falei assim, vou aproveitar o que eu achassei, com preço bom eu vou comprar. Comprei esse vestido aqui, que eu não tenho assim nada de especial, ele é muito lindinho, na verdade, aqui é uma cordinha atrás, ele é azul marinho, não sei se dá pra ver muito bem, de algodão, e gente, eu paguei, aqui está marcado 5 libras, mas eu paguei na verdade nele 3 libras, por esse vestidinho que é super fresquinho, gente, caro do verão, que eu comprei na Primark. Tem um furadinho aqui, que tem um botão aqui, gente, olha, eu não sei se dá pra ver muito bem, mas, gente, ele é muito bonito. Paguei 5 libras nele, 5 não, 3 libras, 5 libras era o preço original, mas estava no desconto. Esse aqui eu comprei, na verdade não é uma vestida, esse aqui é um macacão que eu comprei na H&M, olha que lindo, gente. Super a cara do verão, também de algodão, super fresquinho, aqui ele tem esse corte em V aqui, tem um elástico na cintura, e eu paguei nele 5 libras. Paguei nesse macacãozinho aqui na H&M, eu paguei, gente, 5 libras, ele ficou super bem, caiu super bem em mim. Ih, comprei esse aqui, ó, acho que foi o maior achado dessa última compra que eu fiz, porque, gente, ontem eu fui com meu marido, né, na Ticking Max, e tinha muita coisa em liquidação, gente, mas tinha muita coisa. Mas como eu estou acima do peso, as coisas que estavam bem na promoção não estavam servindo. Mas esse vestido aqui, gente, olha que lindo, lindo, gente, ele é maravilhoso. Ele tem um elástico aqui atrás, eu não sei dizer qual é o pano, ele tem um forro aqui, eu não sei descrever qual é o pano desse vestido, gente, mas ele caiu super, mas super, super bem em mim, eu amei esse vestido. Eu comprei ele na Ticking Max, e eu paguei nele, se eu achar o preço, né, porque, ai, gente, acho que ele caiu, até caído na bolsa. A marca é da Fever Long City, e eu paguei nele, gente, 5 libras, se eu tá passando... Gente, esse vestido, ele é maravilhoso, o tecido dele é ótimo. Olha só, gente, eu paguei 5 libras por esse vestido na Ticking Max ontem, gente, eu tô... Eu amei, 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 amei. 5 libras por esse vestido. E pro meu marido, comprei também, comprei pro meu marido, comprei, só tem uma peça, mas eu comprei pro meu marido. Na verdade, ele escolheu. Essa blusa aqui, um zíper aqui da Racing Green, British Style. Gente, é um cinza chumbo, tem um logotipo aqui da marca, aqui tem o zíper. É super básica, mas tava na promoção também, e eu paguei R$19,99 por essa blusa aqui. Porque, gente, blusa de frio aqui é super bem-vindo, não importa a época do ano, é primavera, se é verão, roupa de frio é sempre bem-vindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Next. Next é uma loja que tem muita coisa, mas acho que a melhor época eu comprei na Next é quando tá no desconto. E eu fui na época que tava no desconto. Eu comprei só uma sandália lá, mas, gente, olha que linda. Olha que linda essa sandália aqui. Eu não sei, vai cortar o meu rosto, porque eu tô muito perto da câmera, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha que linda, gente. Olha o saltinho dela aqui, você tá vendo até o preço. Gente, ela faz um trançado na frente, ela é linda, caramelo. E o preço dela original era de R$30,00, meu número é R$6,00 aqui, que eu acho que é equivalente ao R$37,00 ou R$38,00 no Brasil. E eu paguei R$14,00, gente, por essa sandália aqui. Super confortável, mas super confortável mesmo. Eu amei essa sandália, mas eu me lembro que eu quero, e eu comei e comprando. R$14,00 por essa sandália aqui que eu comprei na Next. E também, não foi na Next, mas eu comprei na Sport Direct. Direct? Direct? Não sei o que é isso. Comprei lá na... Uma loja que tem roupas esportivas. Eu comprei esse tento aqui da Puma, que é lindo. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem, ele é rosa. Aqui tem o logo da Puma. Ele é básico, na verdade, mas, gente, ele é muito, muito, muito confortável. Tava precisando de um tênis pra me exercitar. E eu comprei esse aqui da Puma. E eu paguei nele, gente... Deixa eu ver aqui. O valor dele originário era de R$34,99, mas eu paguei R$27,99. No tênis, nesse tênis da Puma. E eu acho que um achado também, gente, na minha compra de ontem, foi... Toalha, tá? A Ariana vai mostrar a roupa de casa nesse vídeo. Gente, tava muito barato. Eu comprei duas toalhas. Vou mostrar só uma, porque não tem diferença. Comprei a toalha da Hugo Boss, na Ticken Marks. E, gente, eu paguei nela R$16,00. Eu não sei. Deixa eu mostrar o que eu procuro. Olha o tamanho dessa toalha, gente, da Hugo Boss. Ela é imensa, mas imensa mesmo. Parece até uma roupa de cama. Tão grande que ela é. E, gente, eu paguei nela R$16,99. O valor original dela era de R$50,00, mas no desconto eu paguei R$16,99, gente. E ia dar o Hugo Boss, essa toalha. Ela é muito grande. Muito, 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 muito macia. Eu acho que realmente foi um achado na Ticken Marks. Gente, eu sempre falo da Ticken Marks, mas, gente, se você tá vindo pro Reino Unido, pra algum lugar que é do Reino Unido, Escócia, Irlanda, Inglaterra, dá uma passadinha na Ticken Marks, porque eu tenho certeza que você vai achar maravilhosos os descontos. Tem muita, muita coisa boa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gente. Obrigada por você ter assistido. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe seu comentário aqui abaixo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!